Música Ensina-me a sentir meu coração Jesus, quero ouvir meu respirar Tirar meu corpo com minha fé E te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta O velho vivo que desceu do céu E aquecer o meu coração Com teu amor Abraça-me Abraça-me Cura-me 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 Música Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Música Cura-me 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 Cura-me